O que é isso? Tu achas que aquele rapaz pode ser o dos cartões? Não sei? É teu amigo? Não. Então não é Magda. Queres ir dançar? Eu posso responder depois? Sim, enquanto ouvir a música. Bem, parece que já não tens problemas em arranjar alguém para dançar, Magda. É normal. Tu agora estás mais fixe, mais calma, mais simpática. Não berras. Achas mesmo? Claro que sim. Parece que alguém tende a dar alguns conselhos. Foste tu. Oh Bruno, olha, tu não queres ir jantar comigo depois da festa? Eu não estou a atirar a ti. Mas olha que eu acho que davas um excelente psicólogo. Quer dizer, para além de que queres uma consulta de borda, ainda me queres tirar da moda? Não. Tu podes conciliar as duas coisas. Olha, psicologia da moda. É claro que janto contigo, Magda. Mas como amigo. Como um bom amigo? Um muito bom amigo. E aí E aí